Era criança pra tudo quanto é lado. O motivo? Pula-pula, piscina de bolinha. Eu gosto do pula-pula, do teatro e do... O Papai Noel era o estreante do evento e mesmo com o calor de 30 graus em Juiz de Fora, valeu a pena fazer a festa da criançada. Qualquer coisa supera a felicidade de ver a alegria estampada no rosto dessas crianças. Quem quer ganhar presente aqui? O projeto é organizado pela Defesa Civil todos os anos e a maioria das famílias que está aqui já foi vítima de algum desastre e talvez não teria um Natal com tanta alegria assim. Para ajudar a organizar cerca de 50 famílias e mais de 200 crianças, além de brinquedos e teatros, é preciso de uma equipe. E pra isso tinha voluntária nova no pedaço. Eu gosto de ajudar, preparar as coisas, é bastante legal. Pra quem está presente nos momentos mais difíceis dessas famílias e já perderam quase tudo em desastres ou participam de algum programa de apoio educacional, ver de perto todos reunidos e com um sorriso no rosto é de deixar sem palavras. É agradecer muito a Deus por a gente estar tendo a oportunidade de fazer isso por essas pessoas. É sem termo, não dá nem pra falar o que a gente sente. Isso que a gente está fazendo aqui é a continuidade do nosso trabalho, tá certo? Levando pra essas crianças um pouco de conforto, carinho e também conhecimentos com relativos à prevenção. Vem. Vem.